olá pessoal hoje eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês esse botão aqui de oito tentos que eu não conhecia ele ficou com quatro tentos aqui para cima e quatro tentos aqui para baixo muito legal para você fazer um afogador e antes de começar a fazer nosso botão hoje eu quero mandar um abraço para o nosso amigo marciano e agradecer ele por ter compartilhado o passo a passo desse botão lá na rede vizinha né porque a gente não conhecia e ele contou um pouquinho a história desse botão aqui pessoal que ele aprendeu quando era menino né e quem ensinou para ele já não consegue ensinar mais aí eu quero falar sobre a importância de a gente compartilhar nossos conhecimentos né ele aprendeu com uma pessoa que hoje não consegue ensinar mais mas a arte da trança tá seguindo né e ele mostrou o passo a passo para a gente a gente aprendeu e vai tentar mostrar para vocês então os amigos aí que sabe alguma coisa diferente né que a gente não sabe que outra pessoa não sabe não deixa a arte da trança acabar não né morrer dele vamos continuar ela que um dia a gente não tá mais aqui mas a nosso conhecimento vai tá aí ajudando outras pessoas né então vamos lá ó eu fiz aqui uma trancinha pequena de quatro tentos de oito tento para mostrar para vocês e para quem é acostumado fazer aí pessoal o botão de quatro tento vai ser moleza né o dente de alho ou umbigo de velho que a gente começa ele começa do mesmo jeito só que a gente vai começar ele com duplinhas ó vai escolher qualquer dois aqui por exemplo esses dois aqui ó vou passar em cima desses dois aqui ó nessa primeira etapa aqui só importante é ficar um em cima do outro assim ó e aí esses dois aqui ó vou passar em cima desses dois ó também deixando um em cima do outro ó e passa esse aqui primeiro para esse aqui ficar em cima ó o último aqui a mesma coisa vamos passar em cima daqueles dois lá ó deixando um em cima do outro e agora vamos usar aqui ó é a primeira voltinha que a gente fez ó a gente pode passar os dois juntos botou passando aqui ó um um primeiro só para você ver um em cima do outro aqui ó e agora vamos ajustar eles um pouquinho mantendo um e em cima do outro ó e aí ó tentamos ajustar mantendo um tento em cima do outro não vou ajustar tanto pessoal porque eu tô fazendo um trabalho para mim eu resolvi mudar modificar um pouquinho o final dele mas primeiro a gente vai mostrar aqui para vocês do jeito que nosso amigo Marciano mostrou lá no no passo a passo do vídeo dele né através desse vídeo a gente vai passar esse conhecimento para mais pessoas tá vendo que aqui ó nós fizemos esse quadradinho e ficou um tento em cima do outro bem em cima agora a gente vai deixar os quatro tento de cima e vai trabalhar com os tento que tá por baixo não escolha qualquer um deles ó aqui ó nós vamos entrar embaixo de dois né porque tá de duplinha ó e sai no meio lá ó por isso que tem que ficar aqui pessoal um tento em cima do outro ó e aí vem na próxima duplinha pega o que tá por baixo e também sai ali ó é um barulho de uma maquininha de lavar chão ele espera que não atrapalhe nosso vídeo e aí vai na próxima duplinha e aí vai na próxima duplinha pega o que tá por baixo tem uma duplinha na frente aqui ó e também a gente passa ele por baixo tá saindo meia agora pessoal o último aqui a última duplinha que ficou a gente vai pegar o que tá por baixo aqui já não tem a duplinha mais que é o primeiro dia a gente passou então é por baixo de um aqui ó e aqui passamos os quatro tentos que tava por baixo vamos ajustar ele um pouquinho ó vamos ajustar também esses aqui um pouquinho não vou ajustar muito que depois eu quero fazer o outro final que eu escolhi fazer o meu usando esses mesmos tentos ó tá vendo que nós trabalhamos até agora só com os tentos tá por baixo subimos ele agora vamos trabalhar com os tentos ficou por cima passando qualquer um deles ó pega um passo embaixo da frente desta forma aqui ó aí vai subindo próximo embaixo do outro da frente ó o próximo também embaixo do outro da frente ó vamos tirar esse aqui ó vamos tirar esse aqui pra não confundir ó pega esse aqui passa embaixo desse aqui ó o último ele vai subir ele embaixo da primeira voltinha que a gente fez ó subimos todos né os quatro primeiros já tá lá ó agora pessoal depois que a gente subiu eles o que que a gente vai fazer né a gente vai nem virar assim pra descer pra vocês verem ó fazer dois assim e dois o contrário ó vamos pegar qualquer um deles vamos passar embaixo da ponta do da frente ó descendo eles agora ó a hora que eu vou descer ele pessoal o importante ele ficar atrás dessa voltinha que a gente subiu aqui ó aí pega o próximo né agora a gente já passa em cima desse que a gente desceu e vai descer aqui ó fica sendo em cima de dois ó desce ele também aqui ó vai descendo todos ó agora o último vai descer aqui na primeira voltinha que a gente desceu ó 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 tá só ajustando né então aqui ó descemos todos né e para subir agora vamos escolher também qualquer um deles ó vamos fazer o seguinte ó se eu escolher esse aqui por exemplo já vou posicionar ele aqui atrás da voltinha anterior ó para entrar ele por baixo aqui e e embaixo também dessa ponta ó e lá para você ver ó vou entrar ele aqui ó por baixo tá das voltinhas que a gente acabou de fazer e também por baixo da ponta só por baixo da ponta tá vendo aí o próximo como a gente já subiu essa voltinha que tem que passar em cima dela também ó aqui já fica mais fácil sair atrás dessa voltinha ó ó passa por aqui por cima de todos aqui entra na voltinha e na ponta ó e aqui a mesma coisa a gente subiu o espaço em cima dele entra aqui ó embaixo da voltinha e da ponta aqui ó ó e o último pessoal ó e não tem a voltinha a ponta mais que a gente passou mas tem dois junto a a gente passa por cima aqui ó a gente acabou de passar isso a gente passa em cima de todos entra aqui ó na frente da ponta dividindo a duplinha lá ó e dividimos a duplinha agora tá vendo que a gente subiu todos ó e vamos dar ajustadinha e subimos todos agora é só descer pessoal vamos escolher também qualquer um deles ó e esse aqui por exemplo vou pegar esse vou olhar onde está saindo aqui ó e vou passar por por baixo de todos aqui ó e vai ter que sair lá embaixo ó e sair embaixo de todos ó e aí esse aqui ó eu acabei de passar embaixo dele vou pegar ele vou pegar ele vou olhar aqui ó onde esse aqui tá saindo ó vou fazer a mesma coisa na voltinha do lado dele aqui ó eu vou passar embaixo de todos ó e aí é e aí e aí eu tô não tá virando muita peça para não ficar muito confuso dos amigos e aqui a mesma coisa vou olhar onde isso aqui tá saindo e aí vem aqui pasta embaixo de todos ó E aí aí o último não tem mais outra ponta para a gente olhar mas a gente vem aqui na frente é embaixo desse você passa em cima desse para entrar embaixo desse aqui na voltinha é um botão fácil pessoal de fazer rápido e bonito não vou ajustar ele porque eu resolvi fazer o meu num final um pouquinho diferente o que que você precisa fazer agora você vai pegar seu estilete a sua faquinha vai cortar essas pontas aqui e vai cortar essas a hora que você ajustar ele fica um botão muito bonito então mais uma vez agradecer o nosso amigo Marciano por ter repassado o que conheceu para frente a gente aprendeu com ele e mostrou para vocês muito bonito esse aqui o que a gente fez para vocês na sola mesmo a gente praticou foi o primeiro que a gente fez fica quatro tentos para baixo quatro tentos para cima a mesma coisa agora eu vou não vou cortar aqui pessoal porque no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês que o meu resolvi fazer esse final aqui um pouquinho diferente então a gente vai mostrar para vocês só a última passada então agradecer a contribuição do nosso amigo Marciano que está contribuindo para a arte da trança não morrer não acabar e a gente vai aprendendo e passando para vocês então gostou do nosso vídeo pessoal se inscreva no canal deixa o seu comentário compartilha aí o nosso vídeo deixa o seu like para dar uma força para o canal e até o próximo vídeo